O MBL abandonou e sabota a candidatura de Sérgio Moro. Essa notícia do Globo tem sido replicada, foi replicada inclusive pelo antagonista e coloca aí em xeque a posição do MBL. E agora o MBL vai apoiar o Lula, o MBL vai apoiar o Bolsonaro? Como é que vai ficar o Movimento Brasil Livre? Vamos falar isso logo depois que você fizer o quê? Que você rodar aquele cavalo de pau no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Lembrar que a matrícula da Academia MBL, nós precisamos de você mais do que nunca. Matricule-se na academia, esse ano vai ser um ano de guerra eleitoral e nós precisamos dos melhores, dos melhores para estarem no campo, na linha de frente, debatendo, sendo duros, incisivos, militando, coordenando movimentos, produzindo teses acadêmicas, enfim, precisamos de vocês, então se matricule na Academia MBL. Se você tem uma sugestão de projeto de lei que você queira enviar para o nosso Discord, ele também está com o link na descrição. E as últimas notícias, claro, você sempre recebe no Telegram e também, quando você quer me mandar uma sugestão para eu falar sobre determinado assunto, não sei o quê, não sei o que lá, também é só você entrar aí no nosso Telegram que você vai conversar comigo. Muito bem, essa notícia que saiu no Globo de que o MBL teria abandonado a candidatura do Sérgio Moro, não só abandonado, mas trabalhado para sabotar a candidatura do Sérgio Moro, é uma verdadeira fake news. É uma mentira pura e simples. O MBL, de nenhuma maneira, abandonou o Sérgio Moro, continua firme e forte e continuará até o final com a candidatura do Sérgio Moro. Todo mundo sabe que nós temos as nossas divergências, divergências no campo da economia, divergências até no campo da justiça com o Sérgio Moro, mas não é momento de ressaltar essas divergências. Agora é momento de ressaltar as nossas convergências. E a nossa principal convergência é o compromisso com a democracia e o combate à corrupção, coisa que nem Lula, nem Bolsonaro tem compromisso. Aliás, pelo contrário, ambos representam projetos criminosos e autoritários de poder. Tanto Lula como Bolsonaro conduziram governos corruptos e autoritários. E justamente por isso que nós apoiamos a terceira via, que se materializou na candidatura mais viável da terceira via, que é a candidatura de Sérgio Moro. Portanto, é uma notícia falsa. Foi replicada pelo antagonista também essa notícia falsa do Globo. Diogo Mainardi disse que quebrou a cara com o MBL, que no começo achava que o MBL seria um grande ativo, seria um grande aliado de Sérgio Moro e que dessa vez quebrou a cara. Eu respeito muito o trabalho do Diogo Mainardi enquanto jornalista. Acho que ele é um cara independente, acho que ele é um sujeito que pensa por si próprio, não se deixa levar por ondas de opinião à esquerda ou à direita. É um sujeito, um jornalista independente. Mas eu preciso dizer a realidade. O Diogo Mainardi se precipitou ao replicar essa notícia do Globo. Não é momento, Diogo, pra fogo amigo. Não é momento, quando a gente tá apanhando do bolsonarismo, quando a gente tá apanhando do petismo, da gente apanhar de quem também apoia Sérgio Moro, que é o seu caso. Não faz o menor sentido você fazer uma publicação no antagonista atacando o Movimento Brasil Livre. Foi o Movimento Brasil Livre que fez a defesa do Sérgio Moro no caso da Álvares e Marçal. Fui eu que estive lá numa live, junto com o Sérgio Moro, pra revelar e pra fazer o desafio, pra abrir as contas, fazer a hashtag do Abre as Contas Bolsa Lula, que a gente colocou nos trending topics. Aliás, toda vez, toda vez que Sérgio Moro conseguiu emplacar alguma viralização, alguma hashtag nas redes sociais, foi com a ajuda e com a articulação do Movimento Brasil Livre. Nós damos a nossa humilde contribuição nas redes sociais e elas têm sido sempre efetivas. Tivemos uma infelicidade agora com o Arthur Duval, com as suas falas infelizes que contaminaram, óbvio, todo mundo respinga em mim, respinga no Sérgio Moro, respinga nos seus apoiadores. Mas o que nós fizemos? Qual atitude nós tomamos justamente no momento em que uma declaração que prejudica a todos nós foi dada? Retiramos a pré-candidatura dele pro governo do Estado. Retiramos Arthur Duval do partido do Sérgio Moro. Ou seja, tudo que a gente pôde fazer pra contribuir pra candidatura do Moro, nós fizemos. Não há que se falar em sabotagem, não há que se falar em abandono. Pelo amor de Deus, gente. Sérgio Moro. Diogo Maynard, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido nós nos atacarmos. Não faz o menor sentido nós desaglutinarmos força quando nós temos dois inimigos muito, muito maiores, com os quais a gente discorda muito, muito mais do que a gente discorda entre a gente. Eu tenho, pessoalmente, tenho críticas também ao antagonista, a cobertura do antagonista, a opiniões de jornalistas do antagonista. Agora, esse é o momento de eu colocar essas críticas? Enquanto tá lá um sujeito com uma metralhadora de um lado, petista, com projeto autoritário, corrupto de poder, querendo censurar a imprensa, querendo censurar a internet. Do outro lado, um rachadeiro, corrupto, líder de quadrilha, ligado com um miliciano, um sujeito responsável por mais de 600 mil mortes, também com seu projeto à reeleição, com orçamento secreto, com toda sua máquina de destruição de reputação, com a SECOM, comprando veículo de comunicação, comprando blog, e esses blogs massacrando o MBL, massacrando o antagonista, massacrando o Sérgio Moro, massacrando a terceira via. Esse é o momento de nós termos embates? Eu queria, queria eu, queria eu, o ambiente político estivesse tão tranquilo, tão pacífico, democrático e ético, que a principal, que minha principal preocupação fosse colocar as minhas divergências com o antagonista com o Sérgio Moro. Queria eu que esse fosse o nosso ambiente político? Pô, imagina, imagina se as principais divergências da política brasileira fossem, é um debate aí com o MBL, o antagonista, o Sérgio Moro, poxa, seriam debates absolutamente republicanos, saudáveis, construtivos para o país. Não é essa a nossa realidade. Não faz o menor sentido ter qualquer tipo de fogo amigo nesse momento. A gente tá na mesma trincheira, dar tiro pro lado é pedir pro inimigo passar por cima de você. Esse é o recado que eu queria dar. Independentemente do Arthur não ser mais candidato ao governo do estado, do Arthur não estar mais filiado ao Podemos, nós continuamos apoiando a terceira via, que se materializou na candidatura do Sérgio Moro. Se vier outro candidato de terceira via que conseguir ter mais intenções de voto com o Sérgio Moro, vamos também trabalhar o apoio pra esse candidato mais viável. Esse candidato existe hoje? Não existe. Vai existir? Acho pouquíssimo provável. Portanto, até o final, Sérgio Moro levando a sua candidatura até o final, o MBL seguirá auxiliando, aconselhando, fazendo defesa nas redes. Claro que ele tem a sua própria campanha, ele tem o seu marqueteiro, ele tem o seu coordenador de campanha. E nós respeitamos isso, né? A gente não vai mandar, coordenar, exigir qualquer tipo de espaço de imposição das nossas ideias ou das nossas opiniões na campanha do Moro. A campanha é dele, o marqueteiro é dele, o chefe e coordenador da campanha é dele. Todo mundo tá sendo nomeado por ele, tá sendo colocado por ele, e nós respeitamos o nosso papel de aconselhamento, de auxílio nas redes sociais, e temos cumprido esse papel, assim, humildemente e firmemente. E vamos continuar cumprindo. Não há razão agora pra querer nos destruir, não há razão agora pra querer nos atacar por uma bobagem, por uma pequena divergência, ou por uma notícia falsa plantada no globo. Não há razão agora